Hoje não rolou tanque porque infelizmente choveu Mas teve uma brincadeirinha pra vocês aí no Youtube Poder assistir, rolou uma social de leve E rolou tem O que vocês querem ver? Sangue! Você é um bactéria, você é a batalha do tanque Não sei se vai entender, seu vulgo está no seu sangue Aí minha mãe sabe que eu troco Por isso com certeza você não sai bonito nem tirando foto Aí, vai se fuder Meu vulgo é aquele que depois de hoje você nunca mais vai esquecer Porque eu vou te matar, te humilho nessa roda Eu vou mostrar que eu que sou discípulo do mestre Yoda MC Mestre igual você que me incomoda Nunca mais vou esquecer de você Lógico, o MC mais capaz e mais feio da roda Eu tenho que dizer que eu chego chegando nesse proceder Se ligando o papo no R.I.A.P. Tá ligado? Você mandar é mau Eu chego aqui parceiro e te esculaço no instrumental Não posso ser mais capaz que tu, tá ligado? Vacilei, mas eu te espanco no revolver Eu mando mal no proceder Eu mando mal no proceder Deus fez isso foi com você Ele fez mal Sabe que é na moral Por isso que eu te mato e você é um débil mental Deus me fez feliz, isso é verdade Mas quando te criou mano ele tá de sacanagem Com a tua cara A minha rima é rara Você parece o camelo do deserto do Saara Aí, eu sou verdadeiro Tô espanjando você de louca meu Vai ter um pouco de barba Exagerou, sem caô Cê sabe que aqui revigorou Que eu pego no banque pesado na rima parceiro Cê sabe cê não comprou Falei pra tua irmã? Me dá um beijo Chupi a chota dela O pedreiro dela Grudou no meu queixo Cê tá ligado? Eu vou ficar com a minha queijo Vai que vem aqui Vai te deixando só no incêndio Rapaziada Eu vou além Sua prima não é meu amigo Sabe que aqui tá tudo bem Sabe por que aqui eu vou além Sua prima não é aquele maluco de capacete Mas eu falo Ela é infinita e o além Aí, meu rap me causa insônia Tua mãe tem mais pedreiro Do que tem árvore na floresta amazônica Cê tá? Obrigado que agora eu te bato Cê ainda perto de mim Ainda é muito fato No seu outro verso Cê tinha falado até do meu beijo Puxa o paixada na sua mãe Pensei quem era até o seu queixo Toda peluta se liga Tô com a companheira 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 Quer chupar meu queijo? Agora eu sou teu obstáculo Olha aí o Jedi Que custa uma menina Que tem tentáculo Cê tá? Ligado que eu te quebro aqui Nessa roda Porque Tua rima nunca vai ser foda Aí Vistagem com os fiéis Que sua mãe é gorda Faz cosplay de bola Do canhão do B10 Cocheiro fazendo Não improvisado Não adianta você me falar de mãe Porque o seu vento é tudo decorado Aí Ninguém pediu o teu palpite Tua mãe é tão gorda Que o apenido dela É meridiano de Greenwich Então Então Se diga que eu chego Gastando tua roda Aqui nessa roda de fim Cala a boca Porque a batalha é comigo É melhor você desistir Meu mano Seu verso é comum E a sua mãe é mais rodada Que carro de Fórmula 1 Sua mãe Ele é rodada Se liga na improvisada Que eu pego na rima Amacolada Que é mais pesada Cala a boca Que você não tem nem cedrante Outro babucedor da tua mãe Tem mais gente Do que na batalha do tanque Eu falo isso aqui Pra que pra não chegar E te ganha Quer batalhar Atrás da tua irmã Que eu sou índio Quero comer uma piranha O parceiro já sabe Que esse é o dialeto Que sua mãe tá de cu MC Johnny tem Diego Tá vendo? Por isso comprovam o parceiro Na rima que você é o incompetente Ai essa ai foi a final hein rapaziada Geralta presente na sala do bagulho É o seguinte Tá de verdade Barulho para quem gostou mais Da rima do MC Mactara Barulho para quem gostou mais Da rima do MC G2 Ohhhh Barulho para MC Jedi Barulho para MC Bactéria Ohhhh E assim o O final Edição duzentos e meio Eu quero pedir pra vocês o seguinte Barulho Griga é Verdeo Zero London Ohhhh Eles lhe ligam as falhas Olha que tão longe Meu mano, eu não tô à toa, não fala da minha mãe que diferei da sua, minha mãe trabalhadora. Tá vendo como é que eu chego, parceiro, um atáculo na sua mente? Por isso na rima, parceiro, você sabe neguinho, você é competente. Nunca falei mal do ofício da tua velha, só falei que você é competente quando vai batalha, quando vai quitéria. Porque a minha rima tá te causando até a doença na tua artéria, porque tua cara parece de velha. Meu mano, eu vindo com champanhe, a sua participa só na batalha, tem vergonha da sua mãe. Com o que ela vai ver você falando essa merda, perante o G10, bactéria, vai, vai de queda. Ah, aqui você perdeu, e a tua mãe que te expulsou de casa no dia que cê nasceu. Uma canta muito feio, e até fugiu do berço, a tua mãe não tinha dinheiro pra sustentar você com esse berço. Cê não é artista, quando você nasceu, minha nossa mãe te entregou para o aí amigo, com certeza. E cê não é artista, quando você nasceu, sua mãe te impôs, fez seu bagulho. Ah, minha mãe te entregou na pista, quando você nasceu, te batizaram por cinco exorcista. Eu bactéria que nem que administra, cê tá ligado que minha rima aqui é lista. Você fala que administra, parceiro, você não é missi forte. Já que é pra administrar, mas ela administra a sua morte. Sabe por que que eu cheiro, parceiro, cê sabe, não é missi forte. Sua rima é mais manjada que a treta de Johnny Coroche. A tua rima é mais velha que a teta da Cindy Lauper. Cê tá ligado, eu te massacro, porque você é muito fraco. Você é da antiguidade, mas cê é o imbecil, a gima que cê mandava antigamente, até a Hebe já ouviu. A rima é mais velha, eu tô de sacanagem. Cê tenta rir, mas cê sempre vai ficar no quase. Olha a boca, que você ficar no quase, tua rima é mais antiga que a virgindade da DC Gonçalves. O bagulho é o seguinte, é a final da edição 200 e meio da Batalha do Thorne. Só pra rever um campeão desta batalha, MC Jedi e MC Bactéria. Barulho, quem gostou da rima e do freestyle do MC Bactéria? Barulho para MC Jedi! Barulho, quem gostou da rima e do freestyle do terceiro round do MC Jedi? Barulho para quem preferiu, meu mano Bactéria? Mão pro alto Bactéria! Mão pro alto MC Jedi! Sem dúvida alguma, MC Jedi, campeão da edição 200 e meio. Calmei, 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 calmei Jedi, calmei Jedi. Calmei, falaram aqui no ponto aqui.